Fala aí pessoal, bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos aqui no PonteBlay Quer saber se eu vou jogar aqui uma DesertCamp, mano Vamos lá DesertCamp, arroba foda-se, vale tudo Só não vale sabe o que Calma aí, eita porra, eita porra Esse mapa aqui é loucão, eita porra, tem cara aqui no meu ar, gente Nossa, esse mapa é muito azuleira, mano Vai, meu Deus, vai, meu Deus É um dano, é um dano de cara com o outro já, bora aqui Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui pro outro, vambora, vambora Caraca, mano, ai caraca Que porra foi essa, velho Olha como ele vai Tipo, você nasce já com 10 de vida, mano Taca chocolate, taca chocolate Eu tô nascendo com 16 HP, eita porra, o cara colocou a... Ai meu pau O cara tá de... de use Ah meu Deus, o que que eu fiz? O nego sabe apelar, hein Quando é pra apelar, o nego apelar, hein Eita porra, deu uma guys caindo aqui Esse chocolate mata alguém, velho Ah, mano, vai, 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 vai Chocolate mata não, cara, ele te salva Como é que ele mata? Chocolate mata, né Mata você de... Ai, ai, caraca, o cara tá de... O cara tá de mini use dentro do bequinho ali, velho Tá porra na base dos caras, eita porra Ai, caraca Eita porra, mano Eita carai, do novo de vida Vou mirar no buraco, vou ficar dentro do buraco de camper aqui, ó Eu só quero tacar a bomba, velho Olha como é que eu tô aqui, ó Olha aí como eu tô, olha como eu tô aqui Eu só quero tacar a bomba, velho A bomba tem mais chance do que a outra Caralho Meu deus, velho, Josh Olha o outro Ah, nossa, fui estuprado, e o cara pela frente por trás Que isso, velho? Ah, pela frente e o por trás, eu fiz isso Meu deus, eu me matei Deu bom, não Tem um sanduíche ali, hein Vai, 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 diguinha O mapa é loucão mesmo, hein, doido A porra Filha da puta Da porra Mano, eu tô ficando Não, mano, vai, vai, time, vai, time Não, é uma bomba Melhor mapa do jogo, descobrimos qual o melhor mapa do jogo Ah, velho, olha o riff Ah, pelo amor de Deus, né Quem é Red Rock perto de Death Camp, mano? Quem é Red Rock? Velho, sai daí, ô filha de uma puta O cara tá dentro do beco, cara, mano O cara não sai dentro do beco com essa bagulha, mano Caralho, velho Caralho, neguinha Ah, Minos Sai, Josh, sai, 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 Josh Não, não me trava Tem um cara lá em cima, lá em cima, lá em cima Estupro, estupro lá em cima Tacar mais smoking nele, vai correr Ó, o cara travou Todo mundo travou Tomei DC Não, morri como, mano? Travou meu jogo, mano Olha a minha internet, mano Ajuda nós, Net Pelo amor de Deus, Net Não Caralho, eu juro que tinha morrido, velho Caralho, Bet Não, sai, sai, sai Tô dentro do cara Pelo amor de Deus Ah, como não matei essa bomba, velho Pelo amor de Deus Meu Deus Ai, meu Deus É muita bomba Eu corro Eita, caralho É muita bomba Ah, o cara não toma HS, mano Não, meu pau de off Melhor mapa do game, ó Exatamente Onde é que tu cara tá me atirando, pelo amor de Deus? Puxa bomba, velho O cara tava preso aqui nas pedras O cara tava preso nas pedras Não, não, matei Ó o cara aqui, velho Filho não, filha da puta O cara tava preso nas pedras Ele não conseguia sair Pula, 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 ative Ah, realmente, senão Que isso, velho Como é que isso? Eu tô jogando a bomba pra cima Eu tô matando Eu também, velho Eu só tava curando no bequinho ali Ah, porra Não, não, não Aqui agora não vai ter gente no bequinho não Vai ter gente aqui Pelo amor de Deus Que lado Fudeu muito Fudeu muito Tem um cara dentro do bequinho ali Um galante Que é o teu Miniax Que isso? Deixou matar alguém, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, eu só tô atirando, velho Nossa Achei o esconderijo Achei o esconderijo, clã Ai, ai, ai Ninguém tá me vendo aqui Bora, Tibia Ah, misé Não, não, não Não, não cai uma bomba aqui não, por favor Ah, meu Deus Bomba não Descantou, descantou Descantou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mano Não aparece ninguém aqui Só porque eu tô aqui, velho Vai aparecer um aí agora Ah, já caralho, viado Apareceu, apareceu Não, não Ele vai nascer de novo Ele vai nascer Ah, meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou tirar isso aqui Joga pra cima, joga pra cima A granata se matou na cena Nossa, mano Fica top 1 do meu time aí, velho Ah, meu Deus 5 mil bombas aqui Ah, porra Boa, Tibia Ah, porra O cara tá de 12 macro, mano Deixa eu te contar, hein Meu Deus do céu, mano Caralho, essa tá foda Essa tá foda Eu tô enfiando a alma dentro do cara, velho Não, velho Aqui o segredo O segredo da granata é chegar pra cima Bora, bora, bora Fica bem aqui, velho Caguei Não, vou roxar, foda Tem um cara nas costas aí É o tarado da Uzi Nossa, que louco Olha os caras ali em cima do mapa, mano Faz aí, seus arrombados Caralho Tá aqui a bomba no chão, velho Cadê os caras desse mapa? Cadê os caras? Tá tudo ali em cima do mapa Tá aqui Ah, porra Que escopio Tá um absurdo Chega a ter 3 Nossa, a bomba que vem no meu pé A cara um bang aqui Rombado, hein Ah, mano Não o cara de snipe O que eu de snipe, mano Eu tô lá em cima, mano Eu acho que eu tô lá em cima Ele virou a camisa Opa, urra Bora, vambora Vambora, vambora Pera, amor de Deus Matei o snipe, hein Matei o alp, hein É nóis, clã Só vai Meu Deus do céu, velho É só tacar bomba aqui Um que tu mata, velho Taca a bomba no meio ali Mata um, pelo menos Meu Deus, velho Olha quanta bomba Eita porra Ah, tirei Realmente tirei tudo esse cara Nossa, tava matando o cara lá atrás, mano Caralho E o que reagiu O que eu não morria Meu Deus Meu Deus Só tem que eu não mato ninguém, mano Graças a Deus Ó a smokeira Que tacar um monte de smoke aqui É, velho Tem cara lá em cima de sniper Tá, foda Que bala que eu dei no single Pois é, não Já tô fudidaço aqui Sem cash Negativo Sai, sai, sai da frente Sai, sai da frente Meu Deus, velho Meu time não mata ele, velho Olha ele Espera, vamos lá onde? Olha, sou o monstro Tá lá no canto do secreto, né? Mano, tá vindo em cima do mapa, velho Ah, me dá um cash aí que eu zoolo também, ó viado Ah, tu tá de acaso tu é bom demais Ah, tá de hack, né? Não, para essa porra Pula mais que... Não, eu vou falar nada Não Não Ah, agora me acharam Caraca Muito single Arombado Ó lá vai a linha, ó Joga o gringado pra cima aqui Joga mais um aqui, ó Agora é só você fazer o que você está aí Pelo amor de Deus Não, sai fora É muita treta, ó, vixi É muita bamba Ó o Heave Galante puxando lá, ó Ah, velho Mano, eu tô morrendo Mas eu tô matando de nego Mano, a gente taca as duas bombas e depois morre Só pra lançar Ai, meu deus, mano Meu deus, velho O cara fez esse trash pra matar Tem cara de prefare na... Acabooou O porra do caralho O melhor mapa do game, mano É isso daqui, velho Deserte Doença Arroba, foda-se, mano Nossa, esse daí merece o quê? Uns milhões de likes Merece milhões de likes Uns milhões de likes Porque descobrimos que esse mapa É o melhor mapa aqui Agora pra substituir Red Rock É o Deserte Camp, mano Caralho, velho O que?